Música Mesmo sem te arrepender Percorri teu corpo como meu Sentir teu cheiro, tua pele Seu gosto, seu prazer Mesmo sem te arrepender Viajei aos céus Estrelas e belezas Que nem posso descrever Mesmo sem te arrepender Descubre os teus segredos Venha-se todos os teus medos Sem nada a dizer Mesmo sem te arrepender Descubre o teu corpo Do momento você tem louco Não pode conter Minha sede De te ter completamente E entender E entender Perfeitamente Que palavras Podem ligar Mas a senhora sim Não há como fingir Pudê entender Que não sou teu corpo Mas também Seu amor Ainda é meu Ainda é meu Música Que nem posso te arrepender Mesmo sem te arrepender Descobrir os teus segredos Descobrir os teus segredos Descobrir os teus segredos E entender Minha sede Minha sede De te ter completamente E entender Perfeitamente Que palavras Podem ligar Mas Ao se doar assim Não há como fugir Fugir entender Que não sou teu corpo Mas também Seu amor Ainda bem Ainda é Ainda é Meu Jaime Solução Comunicador de imprensa